Aqui eu tenho 400 ml de leite bem gelado, leite em pó, liga neutra e suco de maracujá concentrado. Se você não tiver o suco de maracujá concentrado da polpa, da fruta mesmo, você pode usar de saquinho. A gente vai fazer um sorvete de maracujá. Pessoal, fica uma delícia e é muito fácil de fazer. Pra começar, a gente vai colocar aqui o leite gelado na batedeira. Se você não tiver a batedeira, pode fazer no liquidificador, que dá certo também. Colocar o suco concentrado de maracujá. Colocar 4 colheres de leite em pó. Ó, essa aqui, gente, é uma sementinha, ó, que caiu. É uma sementinha do maracujá. Vou usar também meia caixa de creme de leite e meia de leite condensado, pra não ficar enjoativo. Coloquei as 4 colheres de leite em pó. Agora, a gente vai colocar uma colherzinha desse pozinho aqui, ó, que é liga neutra, que é pra sorvete. A gente vai colocar aqui. Pegar o leite condensado e o creme de leite que tá na geladeira. Os ingredientes têm que tá gelados. Vou colocar aqui o creme de leite. E vamos colocar a nossa meia caixinha de leite condensado. E olha só, pessoal, agora a gente vai bater. Coloquei aqui e a gente vai bater agora, por uns 3 minutinhos. E olha só, gente, tô despejando aqui na vasilha. Pessoal, eu terminei de colocar aqui, né, na nossa vasilha de sorvete. Agora eu venho com algumas sementinhas de maracujá aqui, ó. É uma calda que eu fiz. Essa calda é bem simples de fazer. Se você quiser colocar chocolate também, pode colocar. Aí eu vou misturar assim, ó. É saudável? Não é saudável porque tem o leite condensado, né? Mas é mais saudável do que esses que a gente compra na sorveteria. Porque os que compram na sorveteria, ele tem gordura, né? E o que a gente faz em casa não, é natural. Aí você pode usar suco de pacotinho. Se você não tiver o suco da fruta concentrado, pode fazer do sabor que você quiser. Maracujá, abacaxi, limão. Pode fazer de morango. Aí eu dou só pra misturar um pouquinho aqui, ó, a semente. É bom fazer assim, gente, pra um dia para o outro que o resultado é melhor, né? O sorvete fica mais concentrado. Essa calda aqui, vocês querem aprender como fazer ela? É só você pegar uns três maracujá, dependendo do tanto que você for usar. Coloca em uma panela. Coloca em cinco colheres de açúcar, meia xícara de água. Coloca em uma panela por uns três minutos e pronto, tá feita a sua calda. Mas não sai do vídeo sem deixar o like, tá, pessoal? Muita gente tá assistindo o vídeo e não tá deixando o like. Por gentileza, deixa o like, por favor. Pessoal, voltando aqui com a nossa receita de sorvete de maracujá. E olha como tá bem congelado, pessoal. Aqui já é a noite. E olha só, gente, tirei um pouco aqui. Olha como fica bem cremoso. Vou colocar, fazer a montagem aqui numa taça. E olha só, gente, eu coloquei três bolinhas de sorvete aqui, ó. Se você tiver uma calda de maracujá, calda de morango, chocolate, pra fazer a decoração da taça. Ou em cima das bolas de sorvete, pode colocar também, tá? Que vai ficar maravilhoso, vai ficar uma boa apresentação. Como eu não tenho, vai ficar assim mesmo, tá? Pode colocar leite condensado em cima, calda de qualquer coisa que você mais gostar. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe. Compartilhe. Olha, gente, fica bem cremoso. Olha isso. Muito obrigada. Se você ficou até o final da receita, compartilhe com alguém que goste desse tipo de receita. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!